Boa tarde boa noite bom dia meus queridos minhas querida é eu estou aqui para apresentar um jogo que acabou de lançar na verdade eu acredito que está no ele aqui no Brasil né ele é um jogo que está lá fora muito tempo e ele está em lançamento no Brasil essa daqui é a minha primeira impressão é a minha primeira impressão do jogo e sabemos que a primeira impressão é o que fica vamos ver eu já espero que esse jogo seja um jogo automatizado vamos dizer assim pelo nome do jogo o nome do jogo é Ragnarok click h5 aparentemente não sei se caiu na internet ou ele está lento mesmo a é realmente é ele pensando ele falou que eu ganhei alguma coisa parece ser um parece que o servidor dele não está aqui no Brasil vamos ver então ele tem um problema de lentidão é um pouco de lag help aqui aparecem umas dicas tal e aqui aparece daqui ok olá e aí eu posso escolher qual monstro caçar monstro nível 1 e aí eu posso fazer isso aqui então entendi ah então para mim matar o monstro eu tenho que clicar que é nada mais nada menos que o a ideia do jogo né a ideia do jogo eu não sei se eu não sei se eu vou jogar esse jogo então eu já vou avisando para vocês que eu vou usar uma coisa que muita gente vai usar nesse jogo que seria o autoclique o autoclique o autoclique pelo menos no computador eu conheço o autoclique ele é utilizado para que ele é utilizado realmente para o nome que ele diz né clicar automaticamente quando você clica automaticamente no joguinho você não precisa ficar desgastando seu mouse eu já quebrei muito o mouse a galera vai me criticar agora vai falar mas nossa você está usando o hack não na verdade nem é nem é hacker é um é um um programa muitos muitas vezes muitas vezes o o próprio emulador ele tem essa opção entendeu de autoclique e que lhe permite usar usar esse autoclique entendeu então o que que acontece você não precisa quebrar o mouse né agora parece que ele me jogou numa propaganda eu fui fazer alguma coisa ele me joga numa propaganda é o jogo esse jogo novo que lançou ele é o que que é né um ragnarok de clique não vou criticar tem gente tem muita gente que gosta desse tipo de jogo também até não não tem muito problema e com o tema de ragnarok mas essa é a minha primeira impressão do joguinho que mais vamos ver aqui que mais é para se jogar no metrô no ônibus deve ser uma boa escolha aparentemente eu ganhei um monte de 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 ixi ó ganhei um monte de 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 coisinha ali ó e aí eu não preciso nem fazer autoclique mais ó pode olhar ali ó não tá não tô nem usando mais autoclique eu comecei com autoclique aparentemente ó para dar dano eu precisava de usar o clique só que é quando você tiver muitos personagens aqui ele já dá e já vai dar dps automático né ó lá então tecnicamente não precisa de autoclique nenhum olha lá e ele aparentemente ele tem um problema de lentidão internet é muito difícil minha internet ter esse problema ok 24 horas estranho espera 24 horas para ganhar dinheiro aí você aparentemente vai passando pelas fases né vai comprando os personagens como que eu tô fazendo aqui não sei se essa essa império né essa império vai ser gratuita talvez lá na frente essa império é vai ter um custo né ahn o que é isso aqui parece que acho que ele vai mudar de mapa se eu clicar nessa botinha aqui ele muda de mapa automático ó olha lá então basicamente o no começo o jogo vai te dar uma dificuldade né olha lá deixa eu ver parece ó tudo indica isso aqui também ó esse número aqui vai descendo foi o que eu entendi vamos ver aqui hum não é não não é isso não não entendi se ele se ele desce né ó 60 olha lá do nada vai pra 60 16 ó eu tenho menos dúvida não sei exatamente olha lá 28 era ou não então é um jogo de autoclique é um jogo automático só tem que deixar o celular ligado o computador ligado onde você for aqui tem as quests quest diária aqui tem o activemente você pega esse activemente parece que o jogo ele tem um problema de lag né ele é um jogo que tem que tem lag hum vai cadê nossa tudo que eu clico no jogo ele fica lento eu não eu acho que pode ser o que o servidor aqui no Brasil né gente o servidor não é no Brasil né e aí você tem esses problemas de desempenho eu não vou também não vou criticar porque não é o meu não é o meu foco criticar mas como vocês estão vendo essa é a minha primeira impressão do joguinho eu já esperava que fosse um jogo automático porém e eu não esperava que fosse um jogo onde tivesse problema de desempenho vamos dizer assim aparentemente quando eu tenho muitos personagens assim como eu fiz agora eu estou muito forte né estou muito forte então é muito difícil eu 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 perder ou já tem gente pedindo guild ó entendeu tem gente pedindo guild e aí aqui no caso aqui as pessoas vão falar não sei o que level é entendi ó então eu posso aumentar isso aqui ó é mas ó parece que tudo que eu faço todas as ações que eu faço é acaba 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 vamos ver aqui mais yes é ele tá carregando mas ele não vem pra mim cadê confirmar get confirmar é é um jogo legal até não não vou falar que não não tem o seu a sua seu ponto positivo eu não mas também não vou falar que é o melhor jogo do mundo também não tem porque mentir mas vocês estão vendo que ele é né ele é um jogo automático talvez ali pra você jogar no ônibus ah tá no ônibus não tem nada pra fazer ok entendeu aí faz sentido você jogar aí pelo que eu tô vendo aqui não não é um jogo difícil entende não precisa nem montar vídeo mais vídeos sobre ele a não ser que vocês queiram então me mande ó mata no ar que rira me mande me mande um um comentário ou curte aí fala alguma coisa se você quer mais vídeos sobre esse jogo e aí me fale o que que vocês querem ver entendeu ah eu quero ver um conteúdo de level alto não sei o que entendeu aí você me fala o que você quer ver mas ao meu ver aqui ele não não tem segredo não é um jogo bastante automático então é isso galerinha do mal então é um enorme prazer aqui ao César eu agradeço muito quem assistiu até aqui não duvido muito que alguém assistiu até aqui mas se você assistiu até aqui lhe agradeço muito e é isso aí gente esse é o Ragnarok Click H5 que acabou de ser lançado hoje é novembro 13 de novembro de 2019 enfim muito obrigado curte e se inscreve compartilha toca no sininho e tamo aí tamo junto valeu e aí